Olá a todos, vídeo de hoje vai ser um vídeo de yes or no, como temos feito praticamente todos os meses. Eu vou ao site Trendmood, ou neste caso à página do Instagram de Trendmood, e vou ver todos os lançamentos novos de beleza, maquilhagem, skin care, cabelo. Vou-vos dar o meu filtro pessoal, dizer-vos o que é que eu acho de lançamentos, se são promissores, se não são, se estou curiosa ou não, e como sempre quero saber em baixo, nos comentários, as vossas opiniões em relação a todos estes lançamentos. Vamos comentar um bocadinho o que é que está de novo no mundo da beleza. Portanto, vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, começamos com os novos blushes da Nude Sticks. Neste caso são os novos Nude Sticks Stacks All Over Color Blush Balms. São blushes em stack, que é uma nova fórmula, novo packaging e nova textura. 3 em 1 creme pó. Um blush em bálsamo para maçãs do rosto, olhos e lábios, para criarem looks monocromáticos, emolientes, chá verde, anti-edade, rose hip, portanto rosa mosqueta com vitamina A anti-edade também, e naturais antioxidantes. Eu na verdade já tinha visto estes Nude Sticks novos blushes. Antes sequer de ver aqui no Trend Mood, tinha visto no, acho que foi no YouTube até da Helena Davidson, que eu sigo há mil anos. Ela já fez uma colaboração com a Nude Sticks há uns anos, que foi o Nude Sticks, o blush mas em stick, que era a cor picante, que foi a criação dela, que eu comprei e adoro. E quando eu vi que ela ia lançar os Nude Sticks desta nova fórmula dos Nude Sticks Stacks, ia lançar a cor dela também. Neste caso, o Picante Nude, que é um picante mais soft. Eu pensei logo, eu tenho que comprar, como sabem, estive em Londres agora há duas semanas, portanto, estou pronta aqui para experimentar isto convosco. Comprei apenas uma cor. Eles custaram-me em Londres, custaram-me no Selfridges 22 libras, portanto não são propriamente baratos. Eles aqui dizem, nem sequer dizem o preço, mas sim, são blushes um bocadinho mais poucares, vêm assim num stack basicamente fininho, e é suposto meterem-nos uns em cima dos outros, tipo, assim, as cores todas, sabe? Tipo em stack. Como a Doce of Colors tinha há uns anos, e isto é magnético, e traz aqui um mini espelho, e, obviamente, ainda não experimentei este produto. Depois experimento convosco no vídeo de primeiras impressões, que eu já tenho aqui alguns produtos para experimentar convosco em vídeo de primeiras impressões. Portanto, tenho o Nude Sticks Stack All Over Color Blush Balm no tom picante e nude. Parece-me super bem. Não estou este jane de packaging, vocês já sabem. Eu amo estes packagings para viagem, e acho que é super conveniente termos, tipo, um monte de cores, se a fórmula for boa, obviamente, assim todas umas em cima das outras, e, tipo, temos mil opções sem ocupar muito espaço. Parece-me super bem. Temos uma nova fragrância da Sabrina Carpenter. Pelo visto, ela já tem mais fragrâncias, esta não é a primeira, eu não fazia a mínima ideia. Eu não sei o que eu estou a fazer, mas o novo álbum, o Short & Sweet, está top. Toda ela tem toda uma estética, assim, mais tipo, naughty girl, e, então, obviamente, a fragrância também tem, tipo, esse género de estética. Neste caso, é o Cherry Baby. Na verdade, isto parece uma tablet de chocolate só com a cor de cerejas. E, então, diz que é... Não me diz propriamente as notas, diz só que cheira... É um cheiro doce, gourmand, com notas de cereja. Pronto, a estética é toda ela, tipo, toda notizinha com a sua cereja. E eu gostava muito de experimentar, sinceramente, as fragrâncias da Sabrina. Porque, não sei, por algum motivo, não tem nada a ver nem com o packaging ou com as promessas. Quer dizer, as promessas até se queira assim. Mas fazem-me lembrar um bocado das fragrâncias da Britney. Aquelas que eu adorava, as Fantasy, que eu adorava e adoro. Porque têm, assim, cheiros mais gourmand, mais doces, mais desfrutados. E, então, tenho muita curiosidade. Não faço a mínima ideia de onde é que se pode experimentar a Sabrina Carpenter. No mundo, em Portugal, muito menos. Mas adorava experimentar. Temos um novo pó da She Glam, a tendência dos pós rosa. Só que este aqui é o pó em duo deles. Eu tenho um duo deles que é muito fixe. Que tem embaixo o pó solto e em cima o pó compacto para fixar debaixo dos olhos. E eles agora lançaram num novo tom. Portanto, é o Taro. Que é o tom. Taro é assim, meio tipo, é um rosa meio violeta. Que é a mesma cor, na verdade. Não sei se vocês alguma vez beberam bubble tea de Taro. Taro é, tipo, pesquisem. Taro é uma cena, não sei se é japonesa, mas é asiática. É, tipo, parece uma raiz. E vocês podem fazer... Aquilo sabe a biscoitos. Para mim, sabe a bolacha de biscoitos. E há bubble tea de Taro, que são ótimos. Dá um bocado a voltar à barriga. Anyways, já estou a dispersar um bocado. Pronto, Taro. Tem uma cor assim, esta cor mesmo. Tipo, violeta. Rosado violeta. E então eles têm um pó agora com esse tom. Agora, a questão aqui é... Obviamente o solto neste tom é para fazer aquela cena do pó rosa debaixo dos olhos. Que ajuda a iluminar. É um bocado a tendência do da Givenchy que está bem viral. Mas porque aqui em cima o compacto é da mesma cor é que eu não percebo. Mas bem, eu para mim fazia mais sentido ser o Taro em baixo e em cima ser, tipo, translúcido branco outra vez. Mas bem, anyways, parece-me bem. Este pó é muito bom. Mesmo que não seja nesta cor que vocês queiram, o pó é muito bom. Muito rapidamente. A Urban Decay Naked Original voltou ao mercado. Não sei se é a Limited Edition ou não. Mas, de qualquer das formas, temos a Naked Original de volta. Eu ainda tenho ali a minha. Devo confessar, não uso muito. Na altura foi, tipo, o boom da maquilhagem e o boom das paletas de sombras. Hoje em dia eu praticamente não uso. Porque eu acho que os tons são todos um bocado mais pouco acinzentados. Eu já mato tanto nessa vibe. Eu estava há muitos anos atrás. Mas bem, é uma paleta boa. A consistência é excelente. Adoro o packaging. Boa evolucionária. Boa icónica. Portanto, acho que para quem quer ter isto como item de colecionador ou adoram estes tons. Tipo, eu gosto. Imagina, se não tivesse outra coisa, eu ia usá-la à brava. Mas quando tenho tons mais quentinhos e coisas mais tipo bronzes hoje em dia, que é o que eu mais gosto, eu já não a uso tanto. Mas é uma excelente paleta e eu de vez em quando ainda vou usar a minha. Elf Lip Balm Squeeze Me. E então são tipo bálsamos de lábios com fragrâncias e um bocadinho de cor. Temos o Watermelon, que tem um tinto rosinha muito suave e que provavelmente deve cheirar a Watermelon, portanto a melancia. E temos o Mango, que tem um tinto mais amarelado e deve cheirar a manga. Não é amarelado. Quer dizer, tem um tintezinho amarelado sutil. Mais pouco transparente do que com tinto amarelado, mas tem um tintezinho sutil e deve cheirar a manga. Muito mais barato do que o Rode. Não sei se é melhor ou não, porque eu nunca acostumei o Rode. Eu acho o preço absurdo para aqueles chão. Mas pronto. Há aqui um género de dupe. Ok, temos aqui um lançamento que eu estou mega entusiasmada para experimentar. A Blake Lively. Adoro-a. Não vamos falar da controvérsia do filme It Ends With Us, porque tipo, anyways. Deep Down, eu gosto muito dela, sempre gostei dela desde a altura do Gossip Girl. E é tipo a minha girl crush. Eu acho que já despertei aqui, que era tipo um sonho de pessoa para maquilhar. Era ela e a Taylor Swift, mas primariamente a Blake Lively. Eu adoro. Adoro, adoro, adoro. E ela lançou uma marca de produtos de cabelo. E eu devo dizer, eu já estou um bocado farta de marcas de celebridades. No entanto, se há alguém que faz sentido lançar uma marca de produtos de cabelo, é a Blake Lively. Não sei se vocês estão ambientados, se alguma vez viram Gossip Girl. Se nunca viram Gossip Girl, estão a falhar na vida. Gossip Girl é a melhor série de sempre. Tim Serena. Eu amo Blair. Mas Tim Serena. E ela tem, a Blake Lively, a atriz, tem desde sempre, desde sempre, o melhor cabelo, o cabelo mais bonito, mais farfalhudo, mais cheio, mais preenchido, mais denso, mais incrível de sempre. Mesmo quando ela tem penteados, despenteados, quando tem aquele look bem despenteado, o cabelo está lindo. Ela é tipo hair goals. Eu acho que toda a gente pode concordar nisto. Agora, ponham de parte os nossos sentimentos para ela, gostam ou não gostam. Vão ver fotos dela, tipo penteados dela. Ela tem um cabelo fabuloso e, portanto, para mim faz todo sentido ela ter uma marca de cabelo e eu estou muito entusiasmada para experimentar. Isto é exclusivo Target, portanto, só há nos Estados Unidos, mas eu vou cravar a malta que vai aos Estados Unidos para me trazer porque eu estou muito, 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 muito curiosa para experimentar. E acho que se ninguém me conseguir trazer, eu própria vou tentar encomendar com aqueles serviços, tipo, é agora que eu vou experimentar aqueles serviços, tipo, de entregas com memorada dos Estados Unidos. Existem serviços desses. Se vocês já experimentaram, digam-me em baixo. Eu já ouvi falar muita gente desses serviços, tipo, gostarem e usarem. Eu nunca experimentei, mas acho que se não me conseguirem trazer, é desta. Temos um novo perfume da Replica Meso Margiela, os meus perfumes favoritos. Eu, em Londres, também fui à procura disto no Selfridges, estava a anunciar por todo lado, mas eles não tinham nem tester, nem um produto de venda. Estava escutado. Portanto, olha, eu adorava experimentar disto, não encontrei. Este é o Afternoon Delight, que é um quente e doce gourmand. É o género de perfumes que eu adoro. Madeira, baunilha, sândalo, almíscar. Diz que tem notas também de café. É assim, tipo, madagascar, baunilha de madagascar. É tudo coisas que eu adoro. Eu só tenho muita curiosidade de experimentar isto. Não foi desta ainda que eu consegui experimentar. Vamos ver se eu encontrei isto aí em algum lado. Agora eu vou viajar nem tão cedo para fora de Portugal. Só em Novembro. Mas bem, nem que seja em Novembro. Eu ia experimentar isto também ao mal ou se aparecer no Look Fantastic também era fixe. Se bem que eu não vou encomendar isto às cegas. Não sei. Anyways, gostava muito de experimentar. Tenho muita curiosidade. Temos os novos Bronzing Sticks da Dior. Que eu fiquei muito entusiasmada quando os vi. Mas, entretanto, já vi uma review ou outra no TikTok. E já vi muita malta dizer que isto não é tipo bronzer. Isto é mesmo tipo contorno. Já tenho um da Westman Atelier que é bem cinza. E eu uso pouco. Na verdade, no meu kit até uso bastante. Mas em mim uso pouco. Portanto, estes da Dior foram muito comparados. Tipo, no sentido em que não são tons de bronze. Não são tons quentes. São tons mais acinzentados mesmo para esculpir o rosto. E então não me deixam assim tão entusiasmada à final. Portanto, olhem. Tipo, acho que é fixe haver produtos em stick. Outra vez eu adoro produtos em stick. E eu adoro, por exemplo, aquele de blush. Blush não. Bronzer em stick da Rare Beauty. Use um monte de vezes. Portanto, eu acho fantástico trazer neste ano produtos outra vez. Acho que eventualmente eles vão lançar também em bronzer. Tons mais quentes. Com um bocadinho de glow também. Mas bem. Quem quiser contornos em creme em stick. A Dior tem agora um lançamento. E eu acho que é fantástico. A Glossier lançou um novo produto de sobrancelhas. O novo Boy Brow Arts. Que é uma pomada em formato de pencil. Que é dois em um. Portanto, pomada em formato de lápis. Com uma ponta mais fina. Isto está a parecer que tem tipo duas pontas. Não, não tem duas pontas. Desculpem. É uma ponta mais fina. Só que imaginem. Dependendo do ângulo em que vocês usam. Pode ser mais grossa. Ou tipo agulha. Sabem. Eu vou pôr aqui uma foto para vocês perceberem. Portanto, é assim. Curvada. Angular. Rectangular. Angular. Não sei. O que vocês quiserem chamar é tipo cortada. Se usarem deitado. Assim. Fica tipo cobre imenso. Se usarem com esta parte aqui. Mas só com o biquinho com a ponta. Vai ficar com muita precisão. A Glossier faz produtos de estabelecimento fantásticos. Portanto, tenho a certeza que vai ser um sucesso. Ok. She Glam também lançou. Para além da Elf. Também lançou Lip Balms com tintes. Portanto, mais uma versão dos Rode. Mas é a versão mais barata. Estes são os Crystal Glaze. Crystal Glaze. Mas tem um ar um bocadinho mais brilhante do que os da Rode. Crystal Glaze Moisturizing Lip Care. Portanto, textura confortável. Cor Juicy e hidratação instantânea e brilho intenso. Portanto, temos quatro cores. Candy Lane Sugar Scent. Portanto, cheira a açúcar e é transparente. Strawberry Milk com cheiro a leite de morango. I guess. Tem um tonzinho cor-de-rosa. Melon Pop. Cheira a meloa. Um bocadinho alaranjado. E o Cocoa Cookie que vai cheirar a caramelos e a bolachas. E vai ter um nude... Vai ser um nude mais acastanhado. Pá, sinceramente parece-me bem. Eu adoro que venham estas opções assim mais baratas. Principalmente para o produto que é. Porque é tipo um hidratante de lábios com um bocadinho de cor e um cheiro. Acho que é uma boa ideia haver produtos deste género mais baratinhos. Porque é para não estarmos a gastar todos tipo 40€ num balsam de lábios. Temos da Tia Charlotte Tilbury dois produtos novos. A nova paleta de sombras que tem nove sombras. Que é a Pillow Talk Love Eye Effect Palette. Eu não sei se isto vai ser edição limitada de Natal. Tem aquele packaging bem giro com os coraçõezinhos que eu amo profundamente. Eu tenho uma sombra individual com este mesmo packaging. É tipo a coisa mais amorosa, mais perfeita de sempre. No entanto, eu tenho de dizer, esta paleta de sombras não me chama nada. Não sei se é a disposição de cores. Eu acho que as duas de cima, os dois rosas neutros de cima, são praticamente iguais. Os dois de baixo metalizados ao lado do rosa fuchsia mais vibrante. Ou seja, o do meio, do fim, mais o primeiro de baixo são praticamente iguais. Então eu acho que acaba de estar muito repetitiva. Não me inspira absolutamente nada. Acho que a cor do meio fica péssima com todas as outras. A cor escura. E sinceramente não me está a chamar nada. Adoro packaging. Como todos os packagings da Charlotte Silverman, não gosto nada desta paleta. Quanto à máscara de pestanas, encomendei-a ontem. Estou mortinha. Mortinha para experimentar a nova máscara de pestanas da tia Charlotte. Que é a... Já não me lembro do nome dela. Ainda agora passei por ela e já não me lembro. Exaggered Eyes. Portanto, é tipo Exaggerate, desagerado. Olha, volume mascara. Porquê que eu fiquei muito entusiasmada para experimentar? E tenho que estar à espera que isto saia há semanas, desde que eles fizeram o tease. Porque isto diz que é... Diz que tem... Aliás, a cena que me fez mais chamar foi a fórmula. Obviamente ela diz que tem uma escova maravilhosa, que faz um efeito mais curvado, faz um volume intenso. Diz que é black vinil, portanto, preto intenso. Diz que o packaging também é muito bonito, porque é tipo em vidro e é todo... Mantém-se em pé. Tudo muito giro. Mas o que me chamou foi... Esta fórmula foi desenvolvida durante anos para ser smudge proof, flake proof, sweat proof, clump proof e humidity proof. Ou seja, não borrar com suor, não cair em floquinhos para baixo, não ficar com grumos, não borrar com o suor, não borrar com a umidade nem com a água e não grumar e não colar as pestanas umas às outras. Tipo, é tudo o que eu preciso, porque vocês sabem que eu tenho graves problemas com as máscaras de pestanas borrarem em mim. Portanto, posto isto, eu recomendo esta máscara de pestanas para experimentar aqui. Mais uma vez, vou juntar a este produto. Vou juntar a vários produtos que eu tenho aqui para fazer um vídeo de primeiras impressões. Estou só à espera que elas cheguem, portanto, para a semana já deve estar cá. E faço, sem dúvida, um vídeo para vocês experimentarem. Estou curiosíssima. Foi uma máscara de pestanas cara, sim. Tipo, vocês sabem que eu adoro máscaras de pestanas baratas. Também gosto de caras, mas gosto muito de baratas, acima de tudo. Mas se isto for tudo o que promete, eu até estava a pensar no dia em que fizera primeiras impressões, podia ir treinar, tipo, para o ginásio. Mesmo para testar a cena à séria, sabem? Se bem que eu já sou tanto, normalmente, principalmente no verão, que tipo, será que é preciso? Mas vou. Acho que vou mesmo fazer esse teste convosco, porque são mil promessas, sabem? E eu tenho a ideia sempre, embora eu adoro os produtos da Charlotte Silvery, a minha ideia é que ela promete sempre, tipo, o possível e o impossível. Portanto, eu acho que vou testar mesmo nessas condições e depois logo vemos. Mas essa está comprada. Novo perfume da Byredo, também não encontrei no Selfridges in London. Este é o Desert Dawn. Desert Dawn eau de Parfum, desculpem. Uma celebração da natureza com notas de cardamomo, rosa, sândalo, sementes de cenoura, num perfume, ok? Cedro, papiro, seda. O que é que cheira a seda? Não sei. Almiscar e vetiver. Uma combinação muito estranha. Às vezes estou surpreendida por estas combinações. Só o facto de ter rosa e ter cenoura já me deixou um bocado de pé atrás, mas eu quero muito experimentar. Andei à procura dele no Selfridges, mais uma vez não encontrei. Embora eu esteja com muito boas expectativas, pode dar mais uma regela. Para este aqui, estou tipo o oposto. Temos os novos blushes em creme da Chanel. Neste caso, são blushes tipo num compacto normal, como se fosse um pó. E o packaging é igual ao clássico, mas com uma textura em creme aveludada. Diz que a textura é creme a pó aveludado, que eu adoro. Isto cheira-me que vai ser a textura tipo parecida ao efeito do Soleil de Chanel, aquele bronzer que eu amo. Parece-lhe que a textura é parecida, mas em versão de blush, mal posso esperar. Não vão sair muitas cores, é um facto, vão sair apenas 5 cores, mas eu devo dizer que estou muito curiosa com a cor Rose Radiant, que é tipo o... há dois rosinhas neutros, é o que é mais terracota, adoro. E o Grenade Profundo, que é assim tipo um escuro... assim tipo um tijolo escuro, que eu no inverno adoro este ano. Estou muito entusiasmada para experimentar estes blushes, eu dou as texturas em creme da Chanel. Quando eles tinham os blushes em stick, eu ainda tenho ali um e tipo são fantásticos. Acho que eles foram descontinuados. O Soleil está tipo maravilhoso e portanto tudo que é texturas em creme, eu fico toda contente. Portanto, very exciting. Em termos da Givenchy, o pó maravilhoso Prism Libre foi reformulado. Agora é à prova d'água e tem tipo um glow meio... não é bem glitter, mas tipo deixa um glow na pele. E já não faz aquele efeito tão aveludado, mate. A internet está-se a passar. Eu já vi esta semana dois vídeos sobre esse produto reformulado. Um da Alana Davison e outro da Nicaela Rose. As duas a dizerem que a nova reformulação é uma porcaria e que não tem nada a ver com o clássico. Epá, olhem. Ainda bem que eu tenho o tom 1, 2 e 3. Adoro. Pelo que eu percebi, eles mudaram a fórmula em todos os pós soltos da Givenchy. Eu acho que principalmente a ideia deles era tirarem o ingrediente talco, que sabemos todos que não é bom para nós. E na maior parte dos pós que fazem o efeito de blurring, há talco. É facto. Quase todas as marcas usam talco nos pós. E a Givenchy quis tirar o talco, mas a fórmula de alguma forma ficou diferente. E não é tão boa. Temos uma nova paleta da Natasha Denona. Natasha, é assim. Eu adoro as tuas paletas. Todos nós adoramos as paletas da Natasha. Mas não estou a sentir que já estão a sair um bocado paletas a mais. Tipo, vamos com calma. Ainda ao mês passado ou há dois meses saíram uma paleta. Este ano quantas paletas já saíram? Caramba. Saiu a Golden. Saiu esta agora. I need a warm palette. Já saiu pelo menos mais uma ou duas. Eu tenho quase a certeza. Portanto, é assim. Ai, eu espero não estar errada. Mas pelo menos 3 ou 4 paletas já saíram este ano. Está-se a tornar um bocado redundante. É tipo, mais uma paleta. E às tantas já todos temos paletas da Natasha. E já todos temos estas cores de alguma forma em alguma paleta. E então, já não está a fazer sentido. Se está bonita, está. Adoro a combinação de cores. É o meu género de paleta. Se tenho necessidade destas cores. Não, porque eu sinto que já tenho. Não só em paletas da Natasha como em outras mil paletras. Paletras, paletas. Acho que já se está a tornar um bocado redundante. E já não está. Como já não temos tanto tempo à espera de paletas. E não está a sair nada de diferente. Já são mais tons nudos. Mais tons quentes. Tons dourados. Tons bonitos. Não é aqueles tons que toda a gente adora. Que sim, é o que vende. Mas como já está a sair tanto do mesmo. Eu acho que já nenhum de nós fica tipo. Uau, sei uma paleta nova. Já não sei uma paleta há mil anos. E sim, é linda. Tipo, já não. É tipo, aí é mais uma. Tipo, já não há dinheiro para tanta paleta da Natasha. São muito tons de dia a dia que já todos temos. Mas é bonita. Sim, no entanto, esta aqui vou passar. Ok, começam a aparecer os calendários do advento. Eu não vou falar sobre nenhum deles. Tudo o que foi de calendários do advento. Vocês querem que eu faça unboxing este ano aqui no canal? Diga-me abaixo nos comentários. Há um bocadinho cedo para começar a falar de calendários do advento. No entanto, eu já tenho aqui um para fazer. Don't kill me. Eu já tenho aqui um para fazer unboxing. Mas eu acho que agosto é um bocado cedo. Sem dúvida. Não vai ser em agosto. Vai ser em setembro, ok? Mas pronto. Tudo o que foi de calendários que vocês querem que eu faça, digam. Temos um novo corretor da MAC. Que é o 24 Hour Studio Radiance Luminous Lift Concealer. Que me parece super bem. Vai ser um corretor com hidratação, luminosidade. E que vai dar 24 horas de cobertura. Eu acho uma excelente ideia. Eu adoro os produtos da MAC. Vocês sabem. Mas tenho a sensação, sempre, para além da MAC Face & Body, que pronto, é um clássico. E daquela Nourishing Waterproof que eles tinham. Eu acho que eles ainda fazem essa base que eu adorava. Tenho a sensação que os produtos da MAC são sempre tipo mais pom-mat. Tipo, é a longa duração. Óbvio, é tipo a cena da MAC. Mas já faz falta um corretor que seja mais luminoso, mais cremoso, mais confortável, mais forgiving. Portanto, eu acho que este será essa opção. Embora com longa duração, sempre 24 horas de duração. Parece-me super, super bem. E como sempre, como é MAC, vão ter 44 tons. Porque tons na MAC nunca faltam. Para além do da Givenchy, falámos já do pó da Givenchy que está a criar um grande buzz. Temos também um pó que anda a fazer algum buzz. Que saiu, tipo, há 5 dias. Não sei se já estava vendo ou não. Eu acho que sim. Pelo menos já vi algumas pessoas falarem deles. Mas não sei se já saiu. O Makeup by Mario, portanto, o Mario da Givenchy, que tem a sua marca, que eu adoro, os produtos que tenho. E ele lançou finalmente um pó solto. Que, supostamente, diz muita gente, está quase equilibrado com o da Givenchy. Está tipo ao nível da Givenchy o pó solto, aquele prisma livre. Então temos o novo Surreal Skin Soft Blur Setting Powder. Fórmula ligeira, que tem um tonzinho. Portanto, vai dar um bocadinho de cor à pele, sem ter cobertura máxima. Iluminador. Controla o brilho. E faz com que a pele fique com o aspecto não cakey. Portanto, sem ficar sempre com aquele aspecto empoeirado. E não faz flashback. Sete tons. E é isto que ele nos diz. Mas bem, há muita gente a dizer que é, tipo, o novo rival da Givenchy. Eu devo confessar, eu não preciso ir mais para os outros. Mas, mas, tenho alguma curiosidade. Até porque ele promete fazer um efeito blurring muito bonito. Também sim, é um setting spray transparente para a maquilagem geral o dia todo. Mas, acima de tudo, tenho curiosidade até é com o pó. Ok, por fim, para terminar, todos os anos, vocês já sabem que temos sempre as paletas de edição limitada da Hourglass de Natal. Na verdade, os tons mudam um bocadinho, mas não mudam muito. O que muda mesmo é o packaging. Eu tenho uma de 2017 ou 2018. A minha está, tipo, tenho quase todos os produtos. Portanto, traz sempre 6 pós. É uma mistura de blushes com bronzers, com iluminadores, com pós fixadores. A minha de 2018, eu acho que é de 2018. A minha de 2018 está, tipo, já só tenho, tipo, 2 produtos. Dos 6, está tudo usado. Eu adoro os pós da Hourglass. Acho que são paletas maravilhosas que eu usei imenso em viagem. Não se partem. São pós cozidos, então tem uma duração excelente. Usei imenso em viagem, usei imenso no dia-a-dia, usei imenso no meu kit. E acho que são pós fantásticos. E os packagings são sempre muito bonitos. Devo dizer, dos 3 que vão sair deste ano, o único que eu acho mesmo bonito, bonito, bonito é o de cima, o do dragão, o dourado. Porque os outros não são muito a minha vibe. Mas bem, vocês têm estas paletas todos os anos e só vai mudando mesmo o packaging. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, quero saber em baixo nos comentários o que é que vocês acharam nestes produtos. Estão curiosos para experimentar alguma coisa e querem experimentar alguma coisa em particular que eu tenho falado neste vídeo. Contem tudo em baixo. Se está a experimentar alguma coisa que eu falei aqui, digam-me também as vossas opiniões. em baixo nos comentários vamos comentar e falar sobre estes produtos. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo.